Olá pessoal aqui é o Thiago e pessoal hoje vamos testar no nosso canal Gridfall um jogo RPG que saiu em 2019 em setembro de 2019 para PC, PS4 e Xbox One é um jogo indie que foi desenvolvido pela Spiders uma produtora, um estúdio que eu até já trouxe um gameplay aqui para o canal do Tecnomancer que era um jogo que também era deles e vou deixar o card aqui no vídeo, linkado no vídeo e foi também publicado pela Focus Home Interactive que é uma empresa que tem vindo a publicar vários jogos de várias companhias que se foca basicamente em jogos indie é um jogo que falaram muito bem dele, eu ainda não os joguei e vamos testar hoje aqui no canal então Gridfall, bora lá, vamos a isto uma coisa desde já que nós já reparamos que Gridfall faz e atenção que é uma produtora indie, é um jogo de AA é colocar legendagem como vocês veem e menus totalmente em português coisa que muitas, muitas desenvolvedoras AAA não fazem muitos estúdios AAA não fazem isto ok, fica a dica para os grandes estúdios malucos está em português enfim, bora lá, brilho, vou dar aqui só um toquezinho, acho que está bom, sim e bora lá, vamos aqui a um novo jogo modo normal bora lá, bora lá, testar este jogo, este RPGzinho, eu gosto bastante de RPGs mesmo muito e já há um tempo que estou um pouco, sei lá, ansioso por um bom RPG há um tempo que não jogo um bom RPG o último RPG bom que joguei, pelo menos que me lembra agora de core assim, me lembra de core, me lembra agora assim de repente é, foi o The Witcher 3 e vamos assistir à cutscene depois vou ver se podemos mudar ali o tamanho das legendas ah ok, aqui é para customizarmos então o nosso personagem deixa-me só ver aqui, já dá para ir às opções ainda não dá para ir para lá, ok eu não vou perder muito tempo aqui porque senão isto consome-nos muito tempo de vídeo, ok vou só mesmo dar aqui alguns retoques cabelo ok, parece-me bem este cabelinho está certo ok, não me parece muito mal mas o que eu acho foi este aqui ok, vamos assim pelos faciais olha, porque não estás no barbulho ok, assim também não está mal acho que vamos assim sobrancelhas está bom cor da pele está bom cor do cabelo assim, pode ser pode ser assim, está bom Desardé é o nome do nosso personagem habilidades magia técnico magia é voltado para o uso de feitiços ofensivos à distância técnico este perfil é voltado para o controle do campo de batalha e guerreiro este perfil é voltado para o combate corpo a corpo é o tipo de combate que eu gosto mais portanto é este que vou escolher agora podemos temos ali um ponto de habilidade e vamos ganhar um próximo ponto no quanto atingimos o nível 4 podemos meter então força nível 1 aumento de poder todos os ataques corpo a corpo atributo necessário para empunhar as melhores armas brancas de uma ou duas mãos atordoamento 20% dano de armadura 10% parece-me bem agilidade nível 1 aumenta todo o dano causado em combate corpo a corpo e aumenta a geração de fúria atributo necessário para empunhar as melhores espadas de uma ou duas mãos também parece bem poder mental nível 1 aumento de poder todos os feitiços atributo necessário para utilizar os melhores anéis terminação nível 1 aumenta a duração máxima de PM e de feitiços ora PM é portanto basicamente setamina atributo necessário para utilizar os melhores amuletos e colares precisão aumenta o poder de todas as armas de fogo e fórmulas alquímicas atributo necessário para empunhar as melhores armas de fogo tolerância nível 1 aumenta o PV ou seja o HP basicamente a barra de saúde estava uma bugada desculpem lá atributo necessário para utilizar armaduras mais pesadas eu vou sinceramente para já aqui para o força nível 1 aumento de dano ok e aqui temos mais pontos de atributo temos aqui carisma reduz levemente o preço dos marcadores e aumenta levemente as habilidades de combate dos seus companheiros aumenta levemente a chance de sucesso de algumas escolhas de diálogo ok isto é bom vigor permite que você atravesse algumas passagens difíceis que exigem equilíbrio aumenta a capacidade máxima de munição e permite que você recupera um pouco de PV e magia fora de combate ok isto também me parece bom parecem todos bons e agora temos aqui este que é ciência nível 1 permite que você faça poções simples permite que você destrua paredes frágeis com a ajuda de frascos explosivos gasoa nível 1 permite que você abra travas simples armadilhas inimigas ficam mais fáceis de identificar intuição nível 1 áreas de coleta ficam mais fáceis de identificar aumenta levemente o número de ingredientes e objetos obtidos por meio de coleta e saque desbloqueando desbloqueia opções de diálogos de contexto são todos muito bons mas o que me chamou mais a atenção foi este aqui reduz o preço dos marcadores e aumenta as habilidades de combate dos seus companheiros aumenta a chance de sucesso de algumas escolhas de diálogo parece-me bom o carisma no entanto o vigor também é bom aumenta a capacidade de munição e permite que você recupere um pouco de PV e magia fora de combate pá vamos aqui para já para o carisma e tá deseja criar este personagem sim ah não podemos ir às opções queria aumentar obviamente o tamanho das legendas your particularity Ele dá-lhe um personagem. Você ainda está aqui? Nós quase acabamos. Você tem mais de me necessário, mestre? Você não esqueceu de que estamos a fazer a venda hoje, não é? Claro que não. O seu cousin não tem onde se encontrou. Eu procuro o palácio de salários para atos. O seu pai está perto de seu próprio. Ele estava de uma mente para pintar a cidade ontem. Não se preocupe, eu o trago. Para um jogo indie, o graficamento está bonito. O único problema até agora que eu estou a detectar é a boca das personagens a mexer. Vocês repararem que estão um pouco fora de sincronia e nem faz muito sentido eles abrirem a boca. Não faz muito sentido quando eles abrem a boca e a voz que sai. O que a voz está a dizer. Vocês perceberam onde eu queria chegar, não é? Eu compliquei as coisas. De vez em quando complico. Mas vocês perceberam. Meu senhor, por favor, eu te pedo. Sua senhora. Eu pedi a pergunta pessoalmente. Eu acabo. Obrigado, cousin, por me sair daqui. Ok. Visível bússola. No centro da tela, a bússola indica lugares importantes e objetivos de missões ativas. Missão principal, missão secundária. Ok. Vou só aqui às opções. E podemos ir aqui a... Jogo. Tamanho da legenda. Vamos experimentar a média. Vamos ver como é que fica a legenda média. Ah, pera. Temos de fazer isso. Salvar alterações. Ok. Ok. Corremos. Ok. O que é que ele está a fazer? Isto é o que? Perry? Isto parece ser Perry. O que é que? Oh. Um bom tapé. O que é? O que é? O que é? É para correr. Vamos correr. É para aqui. É para aqui. Temos de orientar ali pela bússola. E aí? Greenblood. Kurt. E assim o dia finalmente chegou. Minhas fledrindas robertas estão deixando o nesto. Uma companhia de menino é loyel e mais. Nós estamos de aumentar ainda mais. Tanto loyel como o seu objetivo. Tanto com o mestre frio. Eu sei que você nos gosta. O que é isso? Ainda escondendo os seus homens nos olhos dos grandes grandes do mundo, eu vejo. Ei, nossas pedras são a única coisa que te mantém vivo. Kurt, eu não preciso da sua proteção. Eu não sou mais um filho, você sabe? É isso? Bem, vamos ver. Fique com a honra! O tamanho da legenda, grande. Agora vamos ter aqui um combatezinho, deve ser um tutorial, não. Ataque três vezes. É um tutorial. Defenda-se de três ataques. Feito na hora certa, um contra-ataque. Isto é o parry. Boa! O que é que ele tem as mãos em chamas? Prova, Kurt, que você sabe lutar. Ah, sério? Você não vai provar a ninguém. Você perdeu pontos de vida. Para designar uma poção em atalho, use L1 para abrir o menu Pausa Tática. Ui, muito bom! Vamos! Ok, a Pausa Tática pausará o jogo para que você possa escolher sua próxima ação com tranquilidade. Você poderá acessar os seus feitiços, habilidades e poções a serem usados diretamente ou designados a um atalho. Ao usar a Pausa Tática durante o combate, você também poderá aprender mais sobre os inimigos ao seu redor. Parece-me bem. O que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer? Eu escaparo, esquiva. Esquiva é no X. Ok. Armas de fogo. Calma. Então vamos aqui à poção. Pode ser perder pontos de vida. Para designar uma poção em atalho, use... Está certo? E como é que nós fazemos isso? Ah, temos de dizer que não, o atalho é... Opa, eu não estou a conseguir. Usar, vincular... Ah, ok. Temos de meter um atalho. Aqui. Já agora, podemos também meter a arma de fogo. Vincular. Arma de fogo... Está lá, aqui. Ok. Olha. Use fúria. Põe. Tu estás a... Estás a ser otário. Boa. Mas consome-se a stamina, a fúria. Ai, a sério? Ok. Ok. Nossa. Boa. Vencamos! Você se defende bem, Greenblood. Você pode pensar que você tinha um mestre de armas. O melhor. Você já está treinando para o seu novo posto de legate? Não se desculpe. Se desculpe, ele vai te dar de onde. Não, não. Estou bem. Não, não. Estou bem. Pular. Ok. Podemos pular os diálogos, quiser. Acho que agora as legendas estão boas. Também delas. Quero ir para as suas básicas depois. Visite uma das nossas barras na isla. Você sempre vai encontrar uma parte de treinamento para que você tenha um mestre. Eu lembro disso. Obrigado. Estão as bagas para a grande departure? Sim. Você sabe que eu passei com muito. Você não está orgulhoso de que eu vim com você em casa? Mostrar a ele como você está feliz que ele vá junto a reclamar sobre a presença constante de um guarda-costas. Gostará que está satisfeito por ele também. Bem. Pelo contrário, estou orgulhoso que você e o senhor de Cozzillão estão se juntar em nossa parte. Um par de amigos em sua parte, em território desconhecido, é um boão. Ah, então o velho Gout vai também. E aí eu estava pensando que eu morreria de medo na jornada. Por favor, onde o nosso próximo governador está ficando? Eu estava esperando colocar suas habilidades para o teste também. Eu não tenho ideia. Ele tinha planos para celebrar sua departure na noite e nós não vimos ele em desde. Você conhece Constantine? Eu deveria ter ido com ele, mas o meu coração não estava no momento para celebrar. A ideia de pedir a minha mãe um abraço. Nunca é fácil dizer-lhe-lhe-lhe-lhe. Mas você deveria ir para vê-la agora. Ela deve estar esperando-lhe. Eu te conheço em frente do palácio. Então vamos encontrar Constantine juntos. Muito bem. Eu te conheço assim que eu disse as minhas adeus. Calma. Encontre a carta na frente do palácio. E... Despeça-se da sua mãe. É o que diz ali na bússola. Ora... E como é que nós vamos... Encontrar a nossa mãe? É aqui aparentemente. Bora lá. O que é isso? Você não foi ensinado a chutar? Eu lhe pedi mil vezes. Oh... É você. Meu querido filho. Eu estou tendo problemas de se acostumar com a sua condição. Venha agora. Vamos falar de coisas mais agradáveis. Eu estou muito feliz de ouvir a sua voz. Você me lembrou muito do seu pai. Eu o gosto muito. Então... Hoje é o grande dia, não é? Pronto para avançar para aquela... Isla que todos estão falando. Ok... 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 Este homem está deixando em uma missão. Para curar o seu povo. Venha agora. É hora de deixar de sair. Aqui. Pegue isto com você. O que é isso? Um herói de família. Algo que... Pegue-lo e mantenha-lo com você. O que é isso? Eu estou te dando boa sorte. Todas as minhas bênçãos vão com você, meu filho. Agora... Deixe-se. Deixe-se. Ok... Você pode correr mais rápido... Com a disparada. Sim. Já percebi. Encontre Kurt... Na frente do palácio. Olha para isto, maluco. Bem... Eles estão de parabéns, maluco. O jogo está bonito. Não estava à espera de algo assim. Eu vi uns trailers... Antes de comprar o jogo. Antes de adquirir o jogo. Vi uns trailers... Vi... Também alguns gameplays. Mas não tinha reparado tanto na parte gráfica. Eu reparei mais na parte técnica. As mecânicas de combate e etc. E gostei do jogo. Kurt... Por isso resolvi adquiri-lo. Desculpe, Greenblood. Olha... Nós podemos ver as mastas do navio que nos levarão. Esta é uma aventura sagrada que estamos embarcando. Espero que esta ilha mantenha suas promessas. Para saber isso... Precisamos encontrar constantemente. Você está certo. Talvez ele já está no porto. Ele estava tão capaz de ver. Talvez... Não está muito sincronizado. Porque eles... A voz que quando sai... Eles até... Até bate mais ou menos. Porque eles... Os movimentos que eles fazem com a boca. Mas... Parece que eles abrem demasiado a boca. Sei lá... Enfim... Está um pouco esquisito. Mas está muito realista. Sei lá... A boca... Ok... O resto está... O resto está muito bom. Claro... Onde está o suplemento? Em baixo... A Bora... A Lua... 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 Configuração de Equipo... Companhias na Equipa... Adicionar a Equipa... Ok... Confirmar Equipo e sair... Ele vai andar conosco... É... Pressione para seguir... Mercadores da Guarda da Moeda... Negocei com o Mercador... A Lua... A Lua... A Lua... A Lua... Notifique... O Embaixador da Aliança... A Lua... Sobre a sua partida. A Lua... Notifique o Embaixador de Tel... A Lua... Talvez sobre a sua partida. Mas é certamente... O que é... A Lua... Esta é mais longe... Esta é mais perto... Portanto... Vamos talvez aqui... Como é que nós saímos daqui... Bem-vindo, sua Exª Já não me lembro quando é que o jogo saiu Mas saiu já há algum tempo e também não era para a altura Não era feio Graficamente não era O que é aquilo que está ali a brilhar Saquear Couro espinhadeiro Ok Vamos estar atentos aos cenários Pode haver coisas para saquear Você pode assar o mapa da região Segurando direta Ah, ok Notifico o embaixador Isto é as missões que temos ativas Notifico o embaixador e aqui é Negocei com o vendedor Como é que é aqui o menu? A grande partida, missões secundárias, mercadorias da guarda Negocei com o vendedor, mercadorias da guarda da moeda Ok Temos aqui o mapa Do mundo Enfim Configuração dos mercadores Lorde de Sardê Princesa Ser de Concilion Kurt Ok, podemos ler isto tudo Ok, vamos só ver aqui o que é que se passa aqui no menu Depois não vamos perder muito tempo Podemos melhorar Melhorar não Isto é o que? Para modificar as armas Ok Habilidades Nosso personagem Está certo Interessante Olha, para já estou a gostar bastante do jogo Estão a gostar Moeda de ouro Fórmula alquímica de dano elementar Munição Estou a gostar do jogo, malucos Para um jogo indie Muito bom Digo já Há jogos de AAA Há jogos de AAA que não tem esta qualidade E não são tão ricos em detalhes Mesmo a sério Isto não deve ser em mundo aberto, penso eu Deve ser um mundo semi aberto Digamos assim Há aqui coisas Página de diário rasgada Minhas dores estão ficando cada vez mais fortes Minhas tripas estão se contorcendo Está ficando cada vez mais difícil de cuidar da loja E há algumas noites Nem sinto as minhas pernas Como se tivessem virado gelo Não há nenhuma dúvida A peste gris me pegou Assim como a tantos outros Hoje não tive forças nem para cruzar a rua até a minha loja Quem precisa de livros quando todos estão morrendo Afinal Afinal Tudo o que me resta é me arrastar Até o pequeno dispensário Que instalaram atrás do alojamento E torcer para que eles possam acabar com o meu sofrimento Pois tal como Como eu já tinha dito Parece que Eles têm alguma espécie Uma espécie de uma praga aqui Uma praga? Um vírus? Sei lá Como eu já fiz A minha ajuda E a cruz dos outros Calma Calma Vamos curar O combate também me parece bom. Este tipo morreu aqui, não tinha nada? Tinha. Moedas de ouro, ok. Aceito. Espera. Vê todas as roelas escondidas, maluco. Pode lá haver coisas. Moedas de ouro, poção de mana, poção que aumenta a regeneração mágica com a passagem do tempo e munição. Nós não usamos magias, escolhemos um personagem que foca-se mais em combate corpo a corpo, mas ainda assim é bom saber. Vamos lá. Bom dia, excelência. Excellency. Eu agradeço. É uma estaciona de grande honra que eu tenho certeza que você vai ter com brio e panache. A Mãe Cardinal Cornelia será encantada para trabalhar com você e com a sua esposa no futuro. Ok. A Mãe Cardinal. 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 E a Mãe Cardinal. A Mãe Cardinal. Para fazer algo antes de ir para uma cidade inimiga Se os seus heretics estão planejando adornar um navio Então eles devem estar no dockyards Eu vou olhar para isto e ver o que eu posso fazer Eu devo ir. Parabéns excelência Deixe a luz te guiar de Sade Ele deu-nos uma missão Onde é que é aquilo das missões Missão secundária Caçada herege Encontra o atravessador É uma missão secundária que ele nos deu E agora temos de ir fazer Avisar o outro tipo Vamos avisar o outro tipo Outro Embaixador Da Aliança Q Erudita Ok Erudita Erudita Pulsão de mana Munição É aqui a missão É aqui a missão É É aqui É aqui Onde é que um futuro brilhante Te espera Um futuro brilhante Te espera Eles dizem que é uma ilha maravilhosa Por favor Convide-se a seu casamento A minha felicidade E um sincero desejo Para o sucesso Ainda assim O jogo está muito bonito Como já mencionei Apresente-se ao Capitão Vasco Um inimigo Um inimigo Um inimigo É um filho Um inimigo Um inimigo A um inimigo Acheio Quem Um inimigo Um inimigo É muito ruim, acredite-me. Como você pode imaginar, alchemistas são a nossa honra. Esse válgula trígula, que casta de fogo em sua reputação, e nossa própria, ao mesmo tempo. Em qualquer cidade do Evangelho Alliance, nós o teriam arrestado. Mas aqui, nós respeitamos suas leis. Eu vou ver o que eu posso fazer, mas não faço promissões. Minha descanso é iminente. Eu te agradeço, Excellency. E eu estou orgulhoso de ver que você tenha levado muito bem as suas novas funções de diplomacia. O homem opera no centro da cidade. Ele é dito ser clevo e mento. Tenha cuidado. Ok. Perguntar sobre... O mesmo. O que é isto de Tirfradi? A Aliança de Bruges foi em Tirfradi há muito tempo que nós temos. O que pode-me dizer? É verdade. Deve ser para onde eles vão viajar. Deve ser para onde eles vão viajar. Uma ilha. É verdade. É verdade. Eu vou. Eu preciso estar indo. Adeus excelência Adeus Lorde de Sade Vamos fazer aquelas missões secundárias, de certeza que nos vão dar XP Para nós evoluirmos o nosso personagem O que é aquele simbolo ali? Vai ser de uma balança ou sei lá Vai ser de uma balança ou sei lá Vai ser de uma balança ou sei lá É aqui É isto Bem-vindo, é um prazer ver-te aqui Há um marcador, ok Há visto alguma coisa para a sua importância? O que eu posso te ajudar? Não sei lá se aquilo é 200kg Enfim Estamos a transportar um peso 34 de 200 Então podemos ir até 200 Todas as armas, tudo tem Tem peso Tal como Sei lá, The Witcher por exemplo Não sei se há outros RPGs Também usam esse método ou não Já não me lembro bem Como eu já disse ao inicio Há muito tempo não jogo num RPGzinho Mesmo a sério, eu gosto bastante Já estava com saudades Láminas de duas mãos Está a ver ver Anel de magia divina Ok Vamos comprar isto Temos ali mais coisas Equipamentos Fórmula alquímica de Estase Venenosa Dan De dan Pulsão de brumas De fúria Demana de poder Rapidez Equilibrio Antito Ok, pulsão de vida Olha isto é bom Resina Resina Esta é para criar algumas coisas Couro Garrafa de brandy Pulsão de sono Pinos de metal Ok Está certo Vamos lá então falar com o Capitão Vasco E vamos terminar O gameplay Não vimos grande coisa em termos de combate Fizemos ali algumas lutas, manhã é de especial Mas pronto, é o inicio do jogo, não é? Mas o jogo pareceu-me bastante interessante Sinceramente Gostei muito Oi, está aqui algo Gostei bastante Está aqui este tipo com quem podemos falar Mas eu vou ter Deve ser algo tipo para fazermos alguma omissão secundária Com o Capitão Vasco está aqui Vamos falar com ele Lively there lads and lassies Eu prometi que os mercantes E os seus princes E os seus princes E os seus princes Virem antes da chuva Você, cara Carrega isso bem Essa porcelain É custa mais do que a sua vida Ui, um bocinho Há algumas crianças Nós seríamos melhor Deixar Hum? Capitão Vasco E você? Eu sou de Sardê O princesa O que é que é aquelas marcas na cara dele? O Calife Constantino Ele não veio de volta esta noite Eu preciso encontrar ele antes de sair Eu espero que nada aconteceu com ele Ou que ele não mudou Sua mente O Tide não espera Talvez ele apenas celebrou Sua imminent departure Com um pouco de entusiasmo Tudo está pronto? Ok Ok Pode-te reportá-lo para mim? Eu gostaria de montar uma mente Com uma consciência clara A empresa dele O Porto de Sarin Tirfradi Vamos embora Vá em breve, Capitão Nós podíamos lhe perguntar coisas E agora tínhamos de ir Procurar o Constantino Que é... O embaixador O governador Sei lá Ok E... Sempre bom Bom Me salvou então terminando por aqui o vídeo Já deu para ver mais ou menos Como é o início de... Gritfall É um jogo bastante interessante Um RPG mesmo Sei lá Daqueles que eu adoro Que eu gosto mesmo Bastante Epá, está a travar aqui Mesmo ao estilo daqueles que eu gosto bastante Tipo Dragon Age The Witcher Fez-me lembrar bastante Este estilo de RPGs Enfim Eu talvez faça alguma live Caso vocês estejam interessados Talvez faça alguma live A jogar um pouco mais O jogo O jogo interessou-me bastante Eu vou jogar nele Obviamente Fora aqui Do canal Eu não vou fazer série Para já Acho que não vou fazer série Porque Pá Eu estava só mesmo curioso Para saber como é que era o jogo E Não sei se o jogo Valera a pena fazer série ou não Mas Talvez não Mas se vocês quiserem Podemos fazer live A chegarmos no jogo Ou até podemos fazer várias lives A zerarmos o jogo A chegarmos ao fim do jogo Ok? Enfim pessoal Espero que tenham gostado então Do vídeo Deixem o vosso likezinho Que ajuda imenso o canal Se puderem partilhar com amigos e família Agradeço a nós por aqui Escrevam-se se tem acesso a vários conteúdos Muitas séries e muitos gameplays Ativem também o sininho com o duplo clique Para receber as notificações Cada vez que eu gostar um vídeo novo aqui no canal Amanhã Sai O que? Deve ser para um episódio novo De MLB The Show 20 Passem por aqui Será sinceramente eu tenho certeza Mas acho que é a MLB The Show 20 Que sai amanhã Este foi GRIDFALL Obrigado pessoal Pessoal Não é pessoal Obrigado pessoal Até à próxima